Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo! Tema desta videoaula Geometria Plana, conteúdo que é trabalhado no terceiro ano do ensino médio e a competência com base na matriz de referência do ENEM de matemática e suas tecnologias é a competência de área 2, que é utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E a habilidade abordada é a habilidade 7, identificar características de figuras planas. E para abordar essa habilidade que é muito cobrada no ENEM, nos vestibulares, nos concursos públicos, eu trouxe aqui um probleminha bacana que diz o seguinte, na figura um octógono regular e um quadrado estão inscritos na circunferência de raio, raiz quadrada de 2. A área da região sombreada é quanto? Verifique que aqui nós temos um problema que pede o cálculo dessa área aqui que está sombreada. A princípio nós temos que entender de três tipos de cálculos. Cálculo da circunferência, saber identificar os elementos da circunferência, o cálculo de área do octógono regular e o cálculo de área do quadrado que é muito simples. Então, se você quiser dar uma pausa no problema e resolvê-lo, beleza. Voltando aí à resolução do problema, veja o seguinte, disse que o raio da circunferência é raiz quadrada de 2. Então, vamos demarcar esse raio aqui, raiz quadrada de 2. Olha, está indo do centro da circunferência até a própria circunferência. Então, nós temos aqui já um indício que é possível com ele a gente atuar no cálculo de área do octógono, porque se você dividir esse octógono em quatro partes iguais, cada um desses quadrantes mede 90 graus. Por quê? Porque um círculo completo é 360 graus, não é mesmo? Com isso, esse um quarto do octógono mede 90 graus. Então, dividindo ele ao meio, porque aqui duas partes do octógono pegam exatamente a metade desse quadrante, cada ângulo desse vai medir 45 graus, 45 mais 45, 90. Com isso, eu tenho aqui um triângulo que eu conheço um ângulo. Eu posso calcular a altura desse triângulo, aplicando tão conhecido e tão útil o teorema de Pitágoras. Por quê? Eu sei que esse ângulo é 45. Se esse é 90, esse também vai ser 45, porque um triângulo, a soma dos ângulos internos dele tem que ser sempre 180 graus. Como que eu aplico o teorema de Pitágoras aqui? Veja, se esse raio mede raiz quadrada de 2, obviamente, esse que está em verde também mede raiz quadrada de 2, que ele estaria indo do centro até a circunferência. Então, a hipotenusa desse triângulo é raiz quadrada de 2. Pelo fato desses ângulos serem congruentes, esses lados também serão. Então, H e H. E aí, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. A raiz quadrada de 2², que é a hipotenusa, ao quadrado tem que ser igual a H² desse cateto ao quadrado, mais H² desse. A radiciação e potenciação se anulam, sobra somente 2 e um H² com outro H², 2H². Posso dividir ambos os membros dessa equação por 2. Vou ficar com H² igual a 1. Se eu aplicar a radiciação aqui e aqui, eu sei que a raiz quadrada de 1 é o mesmo. E a raiz quadrada de H² é H. Então, H é igual a 1. Agora, eu já sei a altura do triângulo. Vou fazer o cálculo da área de um triângulozinho desses que estão compondo o octógono. Porque eu poderia dividir esse octógono em 8 triângulos. Então, vou calcular a área de um deles, que eu até isolei aqui, seria esse aqui. Viria aqui e a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a base que é daqui aqui, que é o raio, que é a raiz quadrada de 2, é sobre 2, vezes a altura. Qual é a altura do triângulo 1? Então, por isso que eu nem coloquei aqui, porque a raiz quadrada de 2 vezes 1 continua a raiz quadrada de 2. Isso é a área de um triângulozinho. Mas, dentro do octógono, tem 8 triângulos congruentes com as mesmas medidas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De cada um desses lados, dá para ser feito um triângulo que tem área equivalente a esse que eu calculei. Então, a área do octógono é igual a 8 raiz quadrada de 2 sobre 2, onde eu simplifico 8 por 2 e dá 4. A área do octógono inteirinho seria 4 raiz quadrada de 2. Porém, tem aí dentro um quadrado que não está colorido. Então, vou ter que buscar o valor do lado desse quadrado. E como que eu calculo isso? Novamente, entra aqui o tão útil teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso pegar o lado desse triângulo retângulo como hipotenusa, elevá-lo ao quadrado. E isso é igual a raiz quadrada de 2², que é esse cateto, mais a raiz quadrada de 2², que é esse aqui. Porque esse aqui é o raio, aqui também é. E a raiz quadrada de 2² vira a raiz quadrada de 4, que são 2. Aqui também, potenciação, anula, radização, vira 2. 2 com 2, 4. L² é igual a 4. Qual número ao quadrado vira 4? O número 2. Então, L vale 2. Ou seja, o lado do quadrado vale 2. Volto aqui na área do quadrado e coloco L². Ou seja, 2², porque a área do quadrado é um lado vezes o outro. Ou esse lado ao quadrado, porque ambos têm a mesma medida. São congruentes. 2², 4. A área do quadrado é igual a 4. Agora, eu vou pegar a área inicial do octógono e dela eu vou diminuir a área do quadrado. Uma vez que o quadrado não está colorido, não está sombreado. Então, a área do octógono menos a área do quadrado é igual a 4 raiz de 2, que é a área do octógono, menos 4, que é a área do quadrado. Colocando em evidência o 4, olha, 4 raiz de 2 dividido por 4 sobra somente raiz de 2. Menos 4 dividido por 4 sobra 1. Então, a alternativa correta é a letra A de até a próxima videoaula. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho